Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar, do amor Na beira do mar, na beira do mar, do amor Mas está na hora de fazer você, Ele deve ter agrichado pra valer Muita pureza no teu coração, e a tua humildade fez chamar minha atenção O próprio liso dela, o primeiro desse olhar Palavras verdadeiras de um lugar do céu O resto deve ser um ex-interior Mas o que teve o vento para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar, do amor Na beira do mar, na beira do mar, do amor A vida passa pelo porno e você já não atende demais Se ir avisar, não ter os tempos, nem coragem de vir a outra A ida ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você Nem a noite, namorado, se beijando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai subir, inimigos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Algo mesmo Vai subir, inimigos de amor Ah, uô, ouô, 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 ouô De amor originais almo falam Lim horas de amor E cara o jogo Se bora tem lá ouro, ouô, ouó, ouô E car holiday Não sonha o jogável De amor Amara Amém.